É o Vugo Fiote e o canal do Madalé! As gadoris de xereca Ó vinhato gosta besta, é palma tcheca, é palma tcheca Ó vinhato gosta besta, é palma tcheca, é palma tcheca O DJ BH, ele no marcador É palma tcheca, é palma tcheca, é palma tcheca, é palma tcheca Vagabun que dosbom É palma tcheca, é palma tcheca, vagabun que dosbom Olha só DJ do baile, trabalha com a verdade Vinhato quer putaria, usa de sacanagem Então vamo lá pra base, vô comer essa buceta Vou boba logo pra tu, que eu não tô de brincadeira Como é nota 17, rasgadores de xereca Por moleque lá do elite, rasgadores de xereca Rasgadores de xereca, rasgadores de xereca Ovinha do Gosta Bessa é palma tcheca, é palma tcheca Ovinha do Gosta Bessa é palma tcheca, é palma tcheca Ovinha do Gosta Bessa é palma tcheca, é palma tcheca Ovinha do Gosta Bessa é palma tcheca, é palma tcheca O DJ BH, ele no marcador Ovinha do Gosta Bessa é palma tcheca, é palma tcheca Vagabum, tudo bom Vagabum, tudo bom Tch, 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 t Obrigado.